Ok, aqui eu vou ter que ocupar, como eu disse E aqui a gente já faz o ritual também Pode colocar Deixa eu aumentar o temor por batalha Porque a cora do Namis aumentando o custo vai ficar difícil Para a visão apocalíptica Feiticeira de Tzint, cheia dos custos das magias Um de Nurgle, era para um bloquear o outro, mas enfim Venha, se banhe nas chamas purificadoras Seja diferente, seja renascido das cinzas e ossos Custo inventos de magia, menos 5% para todos os feitiços Deixa eu tirar aquele item da lançambar, porque é horrível Esse item é podre É horrível É horrível É horrível Migração Você puder É horrível É horrível Segundo Quero emboscado quando a gente precisa né Tá bom, vamos ser emboscado então Vamos ver se esse exército de Nurgle consegue fazer alguma coisa né Eu vou mostrar as unidades nova para vocês também Aqui temos nossas crias do caos de Nurgle né, isso aqui já tinha no jogo base, normal Nossos Plague Bulls minotauros de Nurgle Nossos Pestigures, também já tinha no jogo base, só que eles estão um pouquinho diferenciados aí no visual Pestigures de escudos Isso, e o regimento é nomado de Cycor Essa belezinha aqui E o nosso senhor obviamente né, na hora da perdição de armas grandes, bem grandes O Primeiro Os O que é isso? E aí O que é isso? O que é isso? Aprenda mais do que eu gostaria, esses carinhas aqui Eu também estou brigando com o orc selvagem, o orc selvagem machucou bastante Eu também estou brigando aqui, eu estou brigando aqui, eu estou brigando aqui, eu estou brigando aqui 4 4 5 5 5 Não esquece de avaliar e vem para cá 4 5 5 6 7 7 8 8 8 9 10 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 23 20 20 21 21 22 Ok, vamos pegar aqui a reposição Tem que lidar com o Urzeg agora Aqui, aqui, aqui Prepar você um pouquinho que você não tem nada Melhor esse negócio dos monstrinhos aqui Pode fazer o Dentropia View também Eu posso pesquisar aqui Tem divisão de campanha para todo mundo, é interessante Eu posso pesquisar aqui Eu posso pesquisar aqui Eu posso pesquisar aqui Então acho que é isso 3 turnos até a lua cheia Eu posso pesquisar aqui Vamos lá E aqui Vamos... Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Nem mostrou pra onde o Zerg foi o jogo É difícil Botou um full stack do lado do meu ali Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Liderança... Aqui tem o Vastakara Kehirn O Jalu também Aqui o Bretton pegou uma cidade lá do outro lado Que é a ultima que eles tem Vou ter que ir lá só para destruir eles Esse foi Esse foi Vamos ver que só veio saquear só Esse foi O Jalu 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 Matador do Verdão Mexeu com o Prfeta, mexeu com o Goroc e mora Aqui o Dr. Usag, o Prfeta é Verdão A essência física 10% A Rua, a Rua, a Rua A Rua A Rua A Rua A Rua O que é isso? Tá, vamos fazer o circuito de cara que Hearnik é agora Já tiro esses anões do mapa também, só vai ter um full stack deles ali e depois eu vou matar Vamos atacar daqui Vamos lançar a chame para o time aí galera Os caras descobriram a fraqueza, é só abrir o portão que eles não conseguem fazer nada Não dá para atacar o portão aberto O meu ticker também acabou ali Esse cara não parou de abrir o portão Esse cara não parou de abrir o portão Esse cara não parou de abrir o portão O que é isso? O que é isso? E aí Fritz, bom dia Olha o bate-papo do discord Tá, cadeirada Eu vi isso aí de madrugada Eu vi isso aí de madrugada Quando acordei para ajudar a minha filha Mas o que é isso? 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 Eles são só para vir o Battle Royale Eu vou ficar clicando se eu fizer um ataque no portão Eu vou ficar clicando se eu fizer um ataque no portão Eu vou ficar clicando se eu fizer um ataque no portão Eu vou ficar clicando se eu fizer um ataque no portão Eu vou ficar clicando se eu fizer um ataque no portão Eu vou ficar clicando se eu fizer um ataque no portão Eu vou ficar clicando se eu fizer um ataque no portão Eu vou ficar clicando se eu fizer um ataque no portão Eu vou ficar clicando se eu fizer um ataque no portão Eu vou ficar clicando se eu fizer um ataque no portão Eu vou ficar clicando se eu fizer um ataque no portão Eu vou ficar clicando se eu fizer um ataque no portão Eu vou ficar clicando se eu fizer um ataque no portão Eu vou ficar clicando se eu fizer um ataque no portão Eu vou ficar clicando se eu fizer um ataque no portão Tá bom já, acho que já largou o canhão No próximo debate pediu colocar todos os candidatos de São Paulo em uma sala, que será inteiro e vira prefeito Seria mais rápido Quem ia sair viva ia ser aquela Maria Helena, que ninguém nem sabe porque ela existe Embora ela pareça ser muito boa Aqui a gente não vota em quem é bom né, que é o Brasil, deixa esse caminho difícil E aí 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 Ainda estou com 1.500 para fazer outro exército Vamos no meio do império Não, acho que vou fazer em Carkeizer Tem Slangor para recrutar Não vai montar nada forte, só com isso Já gastou toda a quantidade ali em cima também Enfim, vamos recrutar aqui outro carinha Deixa eu ver o que é o próximo da fila Exército nunca é demais, quando você precisa ganhar campanha Acho que falta pegar só um touro normal agora Já peguei de duas armas, o de armas grandes Vamos pegar o normal agora para ver O normal usa uma soqueira As vezes que eu não nomeei né Eu tinha mandado Clabito O genial O genial Lúcia 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 Desce aqui, acho que só falta a glória do rei Só nós abismados A discordância 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 Amém. 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 Aonde vamos com o meu Mano Morgo? Amém. Tem que esperar alguém fazer aqui a pedra do rebanho Caric Norn. Amém. Amém. Será que eu não posso pular para o outro lado? Perder um turno só para voltar. Esse aqui está em Copa do Rebanho. A Margarine está no Campo Sangrento aqui. Esse aqui é o de uma Cesar Cal? Sei lá, pula para cá. O que também está falando? Está no Campo Sangrento. A pedra de rebanho próximo marca esse campo. Mano, não tem Império de Rebanho próximo aqui. Realme Guard? Realme Guard. Está pegando tudo isso aqui. Sem deixar o Império em paz um pouco. E... Tocar fogo na floresta primeiro. Que vai ser mais chato se eu demorar. Ok. Eu estou por aqui mesmo. Aqui você Eu vou para cá Eu vou para cá Eu vou para cá Tem uma que eu quero liberar com isso aqui O que é isso? Vamos continuar. O que é isso? 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 Continuar bufando os minotauros aqui, o que tem para fazer? Fiquei fazendo um monte de chifre de sangue Atena quebra cadeiras, vem para cá A gente vai destruir a facção de Carcassonne Você, deixa eu ver... Depois que level 2 Aqui dá para recrutar pelo menos infantaria Tem que aumentar a capacidade dela, que é essa daqui E por último, Morgur Você vai ficar sem movimento nenhum para fazer isso Perigoso A gente pode bagunçar um turno aqui, talvez, antes de atacar O que você acha? Não, eu vou atacar já Eu se livra dessa floresta Depois eu me escondo em outro lugar aqui Um belo mapa cheio de cachoeiras aqui Porém totalmente distorcido por causa da nossa corrupção na região Vamos soltar todos os nossos Monstrins neles Eu tenho que fazer aquela construção de tropia view para o Morgur Eu tenho que fazer aquela construção de tropia view para o Morgur Para ele poder tirar a munição dos Arqueiros Para ele poder tirar a munição dos Arqueiros Ai, tem torre aqui né Semana Não tem problema Então eu vou legalizar Eu vou pegando a munição dos Arqueiros Eu vou pegando até ali A CIDADE NO BRASIL 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 Um, dois, três, dano por segundo, Morbler. Dadawa! 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 Muito bom, como eu disse o mapa é meio difícil de controlar a câmera, mas... Vamos ter uma visual melhor do mapa aí. Bem bonitinho. O nome do lugar é Palácio das Águas, né? Eu espero muita água nele. Tchau, tchau.